Quando você olha para o céu de Brasília, o que você vê? Vê nuvens, vê... de vez em quando avião passando. Vê as nuvens. Um céu lindo, azul, muitas nuvens. Mas não foi exatamente isso que esse administrador de empresas viu. Vitor estava na varanda de casa quando algo no horizonte chamou a atenção. Eu estava sentado na minha varanda numa bela tarde de sábado quando eu percebi um ponto luminoso, uma altitude bem alta. Comecei a analisar com muita calma e inicialmente não reconheci o que poderia ser. Tirei todas as hipóteses que fosse um avião, um satélite, porque eu conheço como um satélite de avião se mexe. E peguei a câmera e comecei a gravar para posteriormente conseguir olhar com mais detalhes aquela imagem. Rapidamente começou a gravar e registrou essas imagens. O objeto teria formato esférico e se assemelharia a uma bola metálica distante. Primeiro, ela aparece piscando com intensidade neste vídeo. E neste outro, o objeto voador não identificado corta o céu da cidade. Na hora, o que é que passava na tua cabeça? Foi uma mistura de dúvida, de descrença, algo que não fazia sentido para mim. Eu, como uma pessoa cética, racional, aquilo para mim não fazia sentido nenhum. A imagem é realmente misteriosa, intrigante. O que seria aquele objeto luminoso? As imagens gravadas por Vitor foram feitas em um condomínio, aqui às margens do lago Paranoá. Era um sábado, por volta das duas horas da tarde, quando ele percebeu o objeto no céu e começou a gravar. Por conta disso, nos últimos três meses, ele gastou algumas horas do dia fazendo pesquisas na internet, lendo relatórios que estariam disponíveis na web, conversando com algumas pessoas e analisando alguns vídeos similares. Vitor chegou até mesmo a baixar aplicativos no aparelho de celular para descartar a possibilidade de que aquele objeto gravado por ele pudesse ser um satélite, um balão meteorológico ou até mesmo a estação espacial que está na órbita do planeta Terra. Mas nada disso trouxe uma resposta e a pergunta continuou a mesma. O que seria o objeto e o que estaria escondido? Aqui nos céus de Brasília. A curiosidade para entender aquela imagem levou o Vitor, até mesmo durante uma viagem, a conversar com um piloto de avião. No aeroporto, um belo dia, eu estava tomando um café, tinha um piloto do meu lado, eu peguei a minha câmera e questionei-o. Se ele conhecia, ele já tinha visto algo parecido. Ele me confirmou que, inicialmente, pela velocidade altíssima, não poderia ser um satélite, não poderia ser um drone, não poderia ser nada do que ele, como profissional de tanto tempo de aviação, conseguisse se identificar. O que me deixou ainda mais deslumbrado e mais curioso. Veja novamente o vídeo. Você consegue definir o que é essa imagem? Enviamos o vídeo para este ufólogo. E a resposta... O que seria esse objeto? Seria um OVNI? Sim, esse objeto é um OVNI. É um objeto voador não identificado. Isso não significa dizer que seria um objeto extraterrestre, ou então um objeto não terrestre, ou objeto vindo de uma outra origem. Mas sim, nós podemos considerar que esse objeto é um objeto voador não identificado. Estaríamos, então, recebendo a visita dos nossos amigos interplanetários. Eles já estariam entre nós? Seria a imagem gravada por Vitor um disco voador? Infelizmente, a filmagem foi feita a muita distância do suposto objeto. Você não consegue ver claramente que tipo e que forma de objeto, mesmo tentando com zoom ou com alguma espécie de software, é muito difícil você conseguir determinar a forma, a movimentação, e tentar de alguma maneira explicar o que seria. Na internet, muitos vídeos semelhantes deixam dúvidas e questionamentos. Este gravado há um ano atrás mostra uma bola luminosa que parece dançar no céu. Nessa outra imagem, uma esfera luminosa, em plena luz do dia. E em 2014, outro morador de Brasília registrou essa imagem na cidade. Uma esfera parece se mover no céu. Uma imagem muito semelhante aos vídeos gravados por Vitor. Em Brasília, existem excelentes e diversos casos de objetos voadores inundentificados. Um dos mais famosos ocorreu em 1996, sobre a barragem do Paranoá, quando três empresários avistaram um objeto, foram seguidos por um objeto. O objeto sobrevoou a barragem e o filho deles, inclusive, fez mais de 30 fotos desse objeto. E essas fotos estão disponíveis na internet. Às 5 da manhã, eram pelo menos 10 as viaturas da polícia militar e 20 pessoas observando o objeto não identificado, que já estava nos céus de Brasília há mais de uma hora e meia. O fotógrafo Marcelo Oliveira registrou o objeto já depois das 5 horas da manhã e garante que ele se movia. As imagens do objeto foram gravadas pelo cabo Galdino, da polícia militar. Ainda segundo os ufólogos, cerca de 70% dos objetos que são filmados no céu do Brasil tem algum tipo de explicação. Ou são fenômenos naturais, algum tipo de reflexo ou algo semelhante, ou é objeto provocado pela própria mão do homem. São os chamados fenômenos mundanos. 30% dos objetos que são filmados, na realidade, não tem nenhuma explicação lógica. Não são fenômenos naturais, não são objetos produzidos pelo homem. E por conta disso, a possibilidade de estarmos sendo visitados por habitantes de outros planetas é uma incógnita que nunca foi oficialmente confirmada. Estaria o Brasil pronto para receber tantas aparições? Será que vamos, em algum momento, ter contato direto com seres interplanetários? Ah, mas vamos deixar claro aqui uma coisa. As imagens do Vitor são registros que até agora ficam sem explicação. E vale lembrar, nem todos os OVNIs são um veículo de viagem dos ETs. Objetos voadores não identificados não necessariamente são de origem extraterrestre ou de origem terrestre. Podem ser qualquer tipo de objeto, inclusive desconhecido. Podem ser fenômenos atmosféricos, fenômenos naturais. E a gente não pode determinar esse vídeo, apesar do relato da testemunha ser um relato bem consistente, a gente não pode considerar que seja algo além de um objeto voador não identificado.